E frente fria vai chegar, hein? Vem chuva, vem frio e água almeida. O que você conta? A frente fria está se aproximando do sudeste do país e chega ao sul de Minas nesta sexta-feira, fazendo com que as temperaturas, primeiro, continuem altas nesta sexta-feira, mas caiam a partir de sábado. Além disso, há previsão de chuvas para a nossa região, o que não acontece há várias semanas, que a gente não vê as nuvens carregadas aqui no sul de Minas, podendo dar um alívio a esse tempo seco. E também há previsão de reada. Segundo os meteorologistas, as temperaturas mínimas poderão chegar a 4 graus em algumas cidades, principalmente na Serra da Mantiqueira. Vamos ouvir uma profissional. Bom, uma frente fria avança nesta sexta-feira em direção à região sudeste. Então, no primeiro momento, a tendência é o que nós chamamos de pré-frontal, de aumento das temperaturas máximas e declínio da umidade relativa do ar, o que acontece nesta sexta-feira. Então, no sul de Minas, as temperaturas variam entre 7 e 30 graus. Mínima para a região serrana e máxima mais para o sudoeste e mesmo em Pouso Alegre, a temperatura pode chegar em 30 graus. No período de maior aquecimento, os índices de umidade tendem a situar em torno de 20% e 25%. Entretanto, no decorrer da noite, esse sistema avança rapidamente pelo norte da região sul e parte da região centro-oeste e em São Paulo ele desvia para o oceano. Então, ele não vai trazer uma alteração muito significativa em relação à chuva para o sul de Minas. Então, a tendência desse sistema é que, no decorrer da noite, ele já esteja atuando no litoral de São Paulo, favorecendo para uma intensificação dos ventos no sul e zona da Mata Mineira. Então, amanhã à noite, a tendência é que os ventos no sul de Minas se intensifiquem, podendo, inclusive, aumentar um pouco a nebulosidade. Em relação às chuvas, existe uma pequena possibilidade, uma possibilidade quase inexistente de chuva na madrugada, de sexta para sábado. Já no sábado, a massa de ar frio já começa a atuar no sul de Minas e terá um declínio na temperatura mínima. Tanto na mínima quanto na máxima, mas principalmente na mínima, que cai para 4 graus. A máxima na região deve ficar em torno de 26 graus, não deve passar disso. No domingo, a tendência é que essa massa de ar frio provoque um declínio ainda mais acentuado. E na região serrana, os termômetros fiquem em torno de 2 graus, favorecendo a formação de geada, provavelmente vai ser a primeira formação de geada do mês de julho, na região serrana do sul do estado. Esse sistema passa rapidamente e na segunda-feira nós já temos a elevação das temperaturas na região. Então, existe uma pequena possibilidade de chuva muito remota para a madrugada de sábado, entre a noite de sexta e a madrugada de sábado. O tempo muda levemente nesta sexta-feira aqui na região do sul de Minas. A previsão é de sol com aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva em áreas isoladas de vários municípios, o que pode ser registrado à tarde e também à noite. A temperatura mínima em Pouso Alegre será de 13 graus, com a máxima de 28. Já em Jacutinga, a mínima será de 10 graus, com a máxima de 27. E em Silvianópolis, o tempo fica com temperatura mínima de 13 e máxima de 28.